Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, tá tudo belezeira e no hype, porque no vídeo de hoje nós voltamos com mais novidades sobre o futuro da franquia Assassin's Creed. Essa franquia que a gente tanto ama, que a gente tanto fala, né? E se você também curte, que tal a gente ficar na mesma página e já assassinar juntos aquele botão do like ali? Bora? Bora lá! O like no início do vídeo, pessoal, ele impulsiona o meu trabalho. Se você quer deixar o dia do Lio mais feliz, desce o like sem medo. Galera, outra coisa que eu preciso comentar com vocês aqui é que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Eu adoraria terminar o ano aí com essa meta atingida junto de vocês. Pra que isso aconteça, né? Eu conto com você que tá aí chegando no nosso vídeo, no nosso canal, tal. Nunca, né, viu o nosso conteúdo ou às vezes até acompanha, mas nunca, né, deu esse voto de confiança aí. Eu peço pra você hoje dar o voto de confiança, tá? Se inscreva no canal e ative também o sininho pra não perder nada, tá? Eu tenho certeza de que você vai adorar o nosso espacinho. É muito família, todo mundo aqui se dá bem, então vem pra somar. Bom, pessoal, ontem, dia 19 de outubro, né, uma nova publicação apareceu no Reddit citando mais detalhes sobre Assassin's Creed Infinity e também outro projeto que talvez, né, esteja aí já em desenvolvimento, não sei, nos mesmos formatos dos jogos de mundo aberto que a gente conhece, né? É importante você ficar esperto porque isso não confirma, tá? Absolutamente nada. Nós vamos levar tudo que for citado aqui como rumor até que a Ubisoft confirme. Eu fico meio que, tipo, feliz, né, porque a gente é veterano em Assassin's Creed, né, pessoal? E embora muita gente fale coisa sem sentido na internet, ultimamente o povo tem sido bem assertivo e os rumores acabaram aí se confirmando vazamentos reais, porque a Ubisoft acaba por deixando aí a torneira aberta e vaza mesmo. Pois bem, na publicação, o usuário Smoothiearth2875 comentou o seguinte, pessoal, abre aspas. Embora esteja nos estágios iniciais de conceituação e desenvolvimento, Assassin's Creed Infinity está em um estado sólido o suficiente para que eu possa descrever com segurança que forma o jogo vai ter. O Infinity é inspirado na relix de Unity, olha aí. Cada entrada será uma pequena experiência linear com níveis de mundo semi-aberto, como nos jogos Hitman, e cada história de assassinos vai contar com várias missões. A Ubisoft também está planejando refazer e recontar, remake, de jogos antigos de Assassin's Creed dentro de Infinity. Ainda é muito cedo para determinar quais jogos dos antigos serão recontados. Por último, uma nova história vai ser adicionada ao longo do tempo por um custo adicional. Assassin's Creed de mundo aberto, outros títulos de mundo aberto serão desenvolvidos ao mesmo tempo que o Infinity. Entrei em contato com um membro da equipe, um moderador, que pode me verificar. Fecha aspas. Galera, segundo o que ele está dizendo aqui, realmente Assassin's Creed Infinity vai ser inspirado naquela primeira tela do Assassin's Creed Unity, onde embora a gente tivesse várias experiências incríveis ali, só tínhamos como escolher a do Demolay. Eu acredito que você também ficou seco de vontade de jogar os outros títulos. Fala aí, comenta aí, põe no comentário, Calil, eu queria jogar aquilo ali, eu queria jogar aquele do Jazz ali, tá ligado? Bom, ao que parece, o jogo vai levar uma pegada, como ele citou ali, do Hitman, tá ligado? Capítulos separados mesmo. E isso a gente até que meio já sabia, né? O detalhe aqui está em afirmar que essas histórias vão ser lineares mesmo, tá? Como a gente tinha, né, até mesmo pensado tal aqui, se for verdade o que ele está falando, né? Então se confirma o pensamento que a gente tinha aqui. Pequenas histórias com mundo semi-aberto e com, assim, diversas missões, o que me agrada bastante. Eu entendo, né, pessoal, com isso aí, que a gente vai ter, de fato, histórias nos moldes dos jogos antigos, numa visão, assim, geral. Quando eu falo jogos pequenos, tá, pessoal? Vamos lá. Eu citei ali, né, um pouquinho antes, jogos pequenos, tal, histórias. Ó, quando eu falo isso, eu me refiro em termos de comparação com a última trilogia de mundo, tipo, extremamente vasto, né? O que, na minha opinião, pode ser muito legal isso, tá ligado? Penso assim, pessoal, que com isso aí, eles poderiam focar em um enredo mais denso, né? É emocionante e marcante, como eram aí os primeiros arcos da franquia Assassin's Creed. Eu torço que esse Infinity seja exatamente desse jeito, tá? Repito, se isso for uma verdade, se mais tarde isso se revelar, né, um vazamento real, mano, Outra novidade que a gente tá vendo ele falar aqui, é que a Ubisoft, ela vai querer inserir no Infinity, remake de jogos antigos. Cara, eu pirei quando eu li isso aí. Não é... vou ser bem honesto com vocês, não é assim que eu imaginava um remake do primeiro jogo. Mas, considerando aí que ele é bem pequeno, galera, recontar ele aqui dentro do Infinity, talvez aí adicionando os conteúdos de Bloodline e alguns detalhes do livro e tal, mano, seria incrível. Seria incrível, porque mesmo assim, ele seria um jogo pequeno, se comparado, repito, à última trilogia. Todo mundo sonha, né, com um remake desse jogo e talvez aí, sei lá, de quebra, possamos até ganhar um remake com Ezio. Galera, é sério. Pensem que um projeto como esse aqui, em que a intenção, né, é ficar enfiando jogos menores dentro de uma plataforma, pessoal, o céu é o limite. Sabe aquele Assassin's Creed Brasil que você tanto quer? Quem sabe? Velho, é sério. Muita gente detona esse negócio, tá ligado? Ah, Infinity vai... Mas eu vejo tanto potencial. Caras, se eles fizerem do jeito certo, né, se não for predatório, né, querendo arrancar a grana da galera e cobrar preços absurdos por capítulos adicionais e tal, mano, isso pode dar muito certo. Pode ser muito bom, né? Tem um momento que ele fala, né, que o usuário fala que uma nova história vai ser adicionada e terá um custo adicional. Eu entendo, por ele ter citado desse jeito, eu entendo que o projeto, ele já vai chegar pra gente com várias dessas mini histórias, né, ou de, em um curto espaço de tempo, elas vão ser adicionadas gratuitamente, porém, histórias que forem desenvolvidas fora, né, das histórias já previstas inicialmente, aí, elas vão ter um preço adicional, o que pra mim, eu não vejo problema nenhum. Seria o mesmo que uma DLC hoje, separada, que a gente compra quando chega, né, nas lojas dos jogos que a gente já consome, seja Assassin's Creed ou seja qualquer outro jogo que tenha complemento de história e eles cobram por isso. É um trabalho a mais, como empresa, eles vão cobrar mesmo, né? O que não vale é querer cobrar preço cheio, aquela coisa, enfim, a gente já fez vídeo sobre isso aqui, né? Então, repito, se eles fizerem do jeito certo, isso vai dar muito bom. Algo que a gente já havia comentado aqui no canal, mas que aparentemente, né, vai ser isso mesmo, outros Assassin's Creed de mundo aberto, né, nos moldes dos mais recentes, vão continuar existindo paralelamente. Digamos que seja aí uma linha nova esse Infinity, tá ligado? A gente tem ali várias linhas já na Ubisoft, né, Ubisoft Original, Ubisoft não sei o que, tal, tal, tal. Essa pode ser uma vertente, pode não, é uma vertente diferente. Com isso, a empresa, de certa forma, né, ela vai agregar, agregar não, né? Ela vai agregar aí gregos e troianos, né? Eu que tenho um amor pelo mundo aberto, mas uma extrema saudade dos jogos com histórias melhores. Mano, vai ser um pratão tudo isso aí. Galera, geralmente, rumores no Reddit, né, não tem lá os seus muitos méritos, né, seus muitos valores, porque, como eu sempre falo aqui, qualquer um pode ir lá e escrever o que quiser, né, digamos que é grosso modo aí. Mas vocês se lembram que ele termina dizendo, né, entrei em contato com um membro da equipe, um moderador, e ele pode me verificar, ele pode comprovar o que eu tô falando, tal, isso aí? Pois bem, mano, existe um comentário fixado nessa... Pô, é fixado. Nossa, esse fixado ficou em fim. Existe um comentário fixado na postagem, tá? Que veio, né, de um moderador, e ele relata o seguinte, pessoal, olha só, abre aspas. Nós recebemos algumas provas. As informações fornecidas a nós podem ser falsas, mas levaria algum tempo e esforço que não vemos a maioria dos leakers tentarem. Embora eu não esteja dizendo que o conteúdo dessa postagem seja verdadeiro, eu posso confirmar que o usuário nos mostrou evidências suficientes, de maneira que eu fico mais confortável acreditando que seja algo plausível do que uma falsificação. Me parece que existe algum mérito. Fecha aspas. Por isso que, se vocês já não viram, né, alguém comentando sobre isso que eu tô falando nesse vídeo, mano, é um milagre, porque tá super comentado. Porque depois que eu fiquei sabendo, eu, cara, eu vivo enfurnado aqui no meu mundinho, muitas das vezes, né, hoje, principalmente, eu fiz conteúdos de outros jogos, do Discovery Tour também, do Valhalla e tal, e eu não tive como verificar nada. Mas depois eu dei uma olhada, e cara, tem bastante gente falando sobre isso. O usuário, e por quê, né, por que que tem gente falando sobre isso? O usuário, ele enviou prova. Prova, ele enviou pros moderadores prova suficiente, provando o que ele tá falando. E um dos moderadores abertamente falou e fixou ali o comentário, falando, olha, de fato, né, se o que a gente viu for falso aí, tiveram muito trampo pra produzir. E por isso a gente acredita que, mais na ideia, né, de que seja um vazamento mesmo, do que um rumor falso, né, basicamente o cara tá falando isso aí. Eu tô em parafuso. E olha, como eu queria pôr as mãos nesse material. Eu queria muito. É, galera, eu agradeço, né, tenho que aproveitar, tenho que agradecer o maninho Caio, do canal Meia Lua, que foi quem enviou essa publicação pra mim, né. Como eu falei pra vocês, eu passei o dia inteiro hoje fazendo outras coisas. Eu trabalho numa empresa, né, então até as 17 horas só trabalhei pra essa empresa. Depois eu venho, tenho que fazer o conteúdo pro canal e tal. Não fuçei, né. E graças aos deuses nórdicos e a todos os outros, ele mandou esse link pra mim. E aí que eu passei a pesquisar e dar uma olhada e fuçar em todo lugar, né. Então, Caio, obrigado de verdade, mano. Galera, comenta pra mim, fala a verdade. Você vai comentar nesse vídeo, né? Diz que sim, cara. Sério, eu adoraria saber a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui. Ao que parece, sério, ao que parece, a gente tá aí, né, em dias de ver mais detalhes verídicos de Infinity. E é bem possível também que muito, muito em breve a gente também veja aí notícias do novo jogo de mundo aberto. Galera, é super plausível um Assassin's Creed de mundo aberto antes de Infinity, né. Uma vez que esse jogo, né, o Infinity, ele tem previsão aí talvez pra lançamento pra 2025, brother. Final de 2024, 2025, ano que vem, a gente tem aí, acredito que o último ano de Valhalla, né. Eles não vão prolongar mais isso, acho que não, né. Se for mesmo o último ano, a gente não vai ficar dois anos sem Assassin's Creed até chegar ao Infinity, né, galera. Eu acredito de verdade que ainda no final do ano que vem, ou início aí de 2023, a gente tenha o anúncio de um novo RPG Assassin's Creed. Dessa vez, presumo que total nova geração. Abrindo aí, né, a oportunidade pra Ubisoft finalmente explorar o que for possível dos novos motores gráficos. Eu me lembro que lá atrás, no final da geração antepassada, né, no finalzinho do PlayStation 3, eu me lembro que quando eu joguei o... o Black Flag, né, no PlayStation 3, eu falava, nossa, quero ver agora no PlayStation 4 como é que vai tá, vi as melhorias do PlayStation 4, mas foi quando chegou o Unity que, graficamente falando, minha cabeça explodiu, porque era totalmente diferente, era um motor gráfico diferente, era muito mais bonito que o Black Flag, né, cross-gen que eu tava jogando ali. Então é esse salto que eu quero dar ao ver, né, um trailer de um Assassin's Creed totalmente reformulado. Velho, vai ser um... Tão grande! E com certeza, se Deus quiser me der vida, força e saúde, e a todos nós, né, nós vamos curtir isso junto quando chegar, mano. Pessoal, vocês se lembram que lá no começo, né, do vídeo eu comentei com vocês que eu preciso muito do apoio e da gentileza, né, que cada um de vocês tem nesse coraçãozinho. Então, deixa o seu like caso ainda não tenha deixado lá no início do vídeo, tá, pra ajudar, pessoal, pra colaborar. E se você não for inscrito, ajude o Liu a chegar no 100k, pra que a gente possa ter maior visibilidade, né, até mesmo ser mais visto aos olhos das empresas, novas oportunidades, e com isso, consequentemente, obviamente, conteúdos melhores. Porque o resultado de tudo isso aí, com certeza, é investido aqui pra vocês, mano, beleza? Pra vocês, aqui no nosso cantinho. Não se esqueça de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, beleza? Os links na descrição. Valeu, time! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.